Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com mais um vídeo de easter eggs do GTA V E hoje o easter egg, como vocês viram no título, é dos Power Rangers, sim, temos Power Rangers no GTA Tem alguns posters deles pelas cidades e tal, mas a gente pode ver o site deles, que é aqui, em qualquer lugar da internet, eu estou acessando pelo celular Vem aqui no Google, que é o Wi-Fi, escreve Kung Fu, tá? Kung Fu Olha lá, e aparece Kung Fu Rainbow Laser Force, olha lá Alô fãs Kung Fu, arco-íris, força laser, no nosso site oficial você poderá descobrir mais sobre o programa, os personagens e como você pode compartilhar essa mensagem Tá lá, olha isso aqui cara, ai meu Deus do céu, são os Power Rangers de versão gay E você pode ver aqui, né, olhando que é claramente a referência dos primeiros Power Rangers A única diferença é que o Ranger negro, né, era o preto, né, tipo, o cara, o ator negro, ele era o Ranger preto, não o Ranger verde É a única diferença, a amarela era asiática, todos os outros não, né, é aquele negócio de, que não tem muito sentido, a parada é totalmente baseada em coisa asiática, mas só tem americanos Aqui, bem-vindo, bem-vindo, Kung Fu Rainbow Laser Force, nosso site oficial que você pode aprender mais sobre o show, os personagens e como você pode espalhar a palavra Isso aqui é o... o... o episódio que passa na televisão Isso aqui é uma coisa que eu não posso transmitir, a Rockstar não autoriza que a gente faça vídeo com isso Mas se você quiser ver na íntegra, é só dar play aqui e assistir o episódio deles aí, que é o, né, o Power Rangers Vamos ver a missão, vamos ver o que eles dizem sobre a missão A missão, olha lá Kung Fu Rainbow Laser Force começou de uma maneira de ensinar crianças moralidade no mundo que não existem mais morais Onde a pornografia está disponível num... no telefone ou no tablet do Life Invader É... imagens de... é... veneno de pornografia na mente das crianças Isso resulta no... no hooliganismo, bandidagem, idolatria de qualquer idiota e blá 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 Aí, garotas... graças aos hormônios... nas fábricas de... nas fábricas de... nas fábricas de galinha, né, de onde você faz... é... processa galinha, né Garotas estão desenvolvendo peitos numa idade mais cedo Isso dá muito... isso dá muito problema em carros parados e... Trabalho em carros parados e nas salas de aula, eu não entendi isso É... é por causa disso... é por... por isso que Kung Fu Rainbow Laser Force ensina crianças a se vestir modestamente e apropriadamente Mulheres de todas as idades nunca deveriam mostrar o seu decote ou um braw strap Que é, sei lá, uma... faixa de peito, não sei o que é isso Vamos lá Sexo Sexo é ruim Mas lutar contra o mal é bom Violência contra pessoas que fazem o mal, compensam e falam e vivam diferente é muito bom Através de Kung Fu Rainbow Laser Force Essa é a mensagem pra todos nós Caraca, aí... o... o GTA é muito agressivo, cara, ele... ele joga muito na cara as paradas, mano Vamos ver... o time Aí tá aqui todos eles, vamos... dá pra ver de cada um, dá Sebastian Caden Caden É... Ah, ele é o líder, esse cara é o líder, o azul é o líder nesse, não o vermelho O Deboné é líder, ele gosta de lacrosse, é... andar de cavalo e bebechar no Country Club Sebastian ensina a gente que pessoas que trabalhou muito pelo dinheiro dele É... através de herança Não deveria ser forçados a dar metade disso pro governo Que irá gastar com coisas... é... pecadoras Como ajudar os pobres Nossa, que horror Talula, o nome dela A atleta da academia, quando não tá num teste de álgebra Ela tá jogando futebol O pai dela é dono de um time de esporte profissional Talula ensina a gente a ser humilde pra aqueles que são menos afortunados que nós E quando você vive com uma doutrina de prosperidade Você foi destinada a ser rica porque você é uma boa pessoa Sendo uma boa cientista, ela também acredita que a verdade é reversa Os pobres têm exatamente o que eles merecem Nada Caraca, que horror Zoe A grande garota que é que nem os garotos Ela é fã de rodeio, basquete feminino e trabalhar com as mãos delas em... em carpintaria Zoe ensina a gente que algumas garotas são um pouco diferentes do que as outras Eles ainda irão fazer... ainda serão uma grande esposa algum dia É... e serão leais e submissas a um homem como foi... é... como devem ser Enquanto... como é que é? Assim, algumas delas estão pensando direito Os anos de adolescente podem ser confusos Mas castidade e devoção irão vencer Quota, é o nome do cara O cara de fora dentro, fã de zoologia e basquete Ele pode recitar qualquer coisa que ele lê praticamente perfeitamente Quota, ensina que... ensina a nós que qualquer coisa é possível América Livre não é mais racista Então nós temos que parar com todas aquelas ações afirmativas E ter certeza que a faculdade é reservada para as pessoas que merecem E que irão apreciar isso como as crianças de alumni Como sei o que significa E o Dirk, vamos ver O cara que é o fã de futebol Na escola, ela era... ele tinha o melhor time da escola na época dele E ele sonhava que isso durasse para sempre Para alguém que não é muito inteligente Ele não é muito inteligente, no caso Mas isso é tudo parte do plano... o plano... o maior plano Se você não tem os dons do cérebro, use os dons da força E ajude sua escola a ganhar o campeonato de futebol Essa é a coisa mais importante da sua vida É um joque idiota Então vamos ver o Merchandise aqui dos Power Rangers Aí ó... o Merchandise tem... Olha lá... nós assinamos um acordo de Merchandise com Up and Atom É... você vai poder comprar comida Quando você for moralmente superior Mas... presentes... brinquedos Quando você for moralmente superior Maneiro Ah, é tipo... é... você ganha isso aqui Ah, o Weasel Você ganha isso com... comprando... tipo o Merchandise Feliz, né? Aí tem várias coisas... trading card... muito legal Galera, então esse foi o vídeo de hoje Easter Egg dos Power Rangers Uma versão totalmente... politicamente incorreta dos Power Rangers E puritana, né? Do que deve ser a mensagem deles, né? Muito irado Mais um Easter Egg GTA tá cheio deles E eu vou... atrás de todos Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Tem uma lista de reprodução no meu canal Só com os Easter Eggs e as coisas secretas do GTA que eu já achei Então não esqueça de dar a conferida lá Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!